Em 1º de janeiro de 2015, a presidenta Dilma Rousseff assume pela segunda vez a presidência da República Federativa do Brasil. A Secretaria-Geral da Presidência está organizando a participação popular na posse. Sobre o assunto eu converso com o ministro da Secretaria-Geral, Gilberto Carvalho. Ministro, como está sendo essa organização da participação popular na posse da presidenta e qual é a expectativa do senhor? Olha, nós consideramos, Paulo, muito importante que essa posse seja uma posse marcada pela presença popular. Nós entendemos que é importante que haja um grande número de pessoas aqui na posse para que a presidenta se sinta apoiada. Ela vai passar um governo com muitas dificuldades, como qualquer governo, aliás. e mais do que nunca é importante que ela saiba que para além da governabilidade com o Congresso Nacional, ela pode contar com a governabilidade social, ou seja, com o apoio do povo. Então a Dilma subir essa rampa, a presidenta subir essa rampa, tendo atrás de si e depois na frente de si, no parlatório, uma grande multidão nessa praça, será muito importante como um sinal político da legitimidade do governo dela. Ministro, toda a posse tem a sua liturgia, o seu ritual. Como é que vai ser a liturgia, o ritual da posse da presidenta no dia 1º de janeiro de 2015? Paulo, tem de fato um ritual que é clássico e que vai ser naturalmente mantido agora nessa segunda posse da presidenta Dilma. Por volta das 14h35, ela sai do Palácio do Alvorada, vem em carro fechado até a catedral, na catedral ela desce do carro e sobe no Rolls Royce, que é aquele carro tradicional aberto, em cima do qual ela faz então um percurso até a Câmara, acompanhada da cavalaria, é um ritual muito bonito. Quando chega no Congresso, ela é recebida pelo presidente do Congresso e lá dentro, no plenário da Câmara, ela faz o juramento como presidenta e ao mesmo tempo faz um discurso, digamos um discurso mais formal sobre o projeto dela dos quatro anos, enfim, um manifesto à nação. Depois ela sai, após o discurso, ela sai do Congresso e recebe a homenagem, passa em revista às tropas e recebe a homenagem dos 21 tiros de canhões. Em seguida, ela volta ao Rolls Royce, em destino aberto ainda, vem aqui até a rampa do Palácio do Planalto, onde ela então, ela mesma se coloca a faixa, já que não há transmissão de posse, ela mesma se empanha para a faixa, sobe a rampa, a histórica rampa aqui do Planalto e vai ao parlatório, onde ela se dirige para a multidão. Esperamos muita gente nesse dia. Depois ela retorna, faz então a posse aos novos ministros, tira a tradicional foto com os ministros, vem cumprimentar as autoridades internacionais, assim como líderes sociais. Aliás, uma novidade desse ano é que nós colocaremos aqui dentro do Planalto muitas lideranças dos movimentos sociais, líderes empresariais, representantes da sociedade. Em seguida, vai ao Itamaraty, onde há um coquetel para as autoridades estrangeiras e também para convidados. E eu quero aproveitar essa ocasião para convidar as pessoas que venham à Brasília. O dia é um pouco impróprio, porque no dia 1º a gente quer fazer festa com a família. Mas é uma ocasião rara que a gente tem de ver a posse de um presidente popular, como é o caso da presidenta Dilma. Então nós estamos fazendo um apelo para que as pessoas se organizem e venham aqui para a capital. Então vai ser um dia, esperamos, muito bonito e muito significativo. E eu quero insistir nesse aspecto. É importante que a presidenta sinta o apoio do povo. E aí estão sendo organizadas, aí já não é pelo governo, mas pelos partidos que apoiam e pelos movimentos sociais, muitas caravanas de ônibus de todo o Brasil, que vão chegar, trazer de maneira organizada o pessoal, já lugar onde eles vão ficar, onde eles podem acampar, onde podem passar a noite. Então vai ser uma festa bem organizada, bonita, para cima, como será, se Deus quiser, o segundo governo da presidenta. Agora, como o senhor falou, a posse é um dia único para um país, para um povo. É também um exercício de estadania e democracia. A ideia é que a posse no dia primeiro também seja a efetivação disso? Você tem toda razão, Paulo. Eu acho que o Brasil, justamente agora que a Comissão da Verdade apresentou o relatório dos nossos mortos e desaparecidos, onde a ditadura, graças a Deus, ficou lá atrás. Nós somos uma democracia nova, mas que vai se consolidando de maneira muito interessante. A realização das últimas eleições, com todos os problemas que ocorreram, mas elas foram um exemplo de debate aberto, livre. A questão das urnas eletrônicas mostram também um aspecto avançado do nosso sistema eleitoral. Uma referência no mundo. Uma referência, tem toda razão. Então, o fato de elegermos um presidente, darmos posse a ele no meio de uma festa, no meio de uma grande manifestação popular, é mais uma forma de consolidar essa democracia, de mostrar como as instituições do Brasil efetivamente funcionam. O poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário, os órgãos de controle que hoje em dia, aliás, funcionam como nunca funcionaram, com toda liberdade. Então, é de fato um momento de celebração desta realidade, mas também de afirmação da importância de continuar e desestimular qualquer aventureiro que tente, vamos dizer assim, ferir a legitimidade dessa democracia, desse governo que se inicia e esse fato extraordinário de uma mulher, pela segunda vez consecutiva, governar o nosso país. Uma mulher, convenhamos, com a capacidade, com rigor ético, com amor aos pobres e excluídos, que a Dilma tem, o que nos orgulha muito. Ministro, muito obrigado pela entrevista, parabéns pela organização dessa participação popular na posse da presidenta. Paulo, eu que te agradeço aos companheiros da NBR e espero que a gente possa se encontrar no dia primeiro com vocês aqui, podendo cobrir essa posse. Espero que vocês tenham coisas lindas para filmar aqui nessa praça, em todo esse trajeto. E dando a possibilidade dos brasileiros que não puderem estar presentes aqui, poderem acompanhar esse grande ato cívico, que se Deus quiser vai marcar o início de um belo governo da nossa presidenta Dilma Rousseff. Muito obrigado. Com certeza estaremos, ministro. Quem conversou com a TVNBR foi o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho.